Fala aí galerinha dos memes, galerinha do BabyDodge, então é o seguinte pessoal, vamos trazer aqui pra vocês as últimas informações do BabyDodge e a Binds novamente aí postando algo pra gente Lembrando pra vocês aqui pessoal, que é uma oportunidade aí que o BabyDodge está bem baratinho no fundo do poço Então galera, fiquem ligados aí com a Binds e a BabyDodge, pode vir coisa grande aí do nada pessoal Então não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueça desse like galera, importantíssimo aí pra você não perder nenhum vídeo aqui E ativa o sino de notificação aí, então é o seguinte, a Binds está de novo de brincadeira com a comunidade BabyDodge Já vamos lá no Twitter oficial dela, ver o que está acontecendo e vamos ver mais algumas informações sobre possíveis listagens de BabyDodge na Binds Que até o próprio Cizê da Binds aí comunicou algumas coisas que tem que ter aí pra fazer listagem de tokens, tá? Então não vamos perder essa oportunidade aí, o BabyDodge está aqui no fundinho do poço, tá pessoal? Olha aqui ó, o Bitcoin pessoal, ele caiu muito, tá? Ele caiu muito mesmo, chegou a 35 mil dólar Tá querendo dar um respiro, mas cuidado pessoal, pode ser aquele trap dos baleias de Bitcoin tentando enganar a galera, tá pessoal? Então vamos esperar mais um pouco aí pra poder ver se não conseguimos pegar um BabyDodge mais baratinho ainda, tá? Então é o seguinte, eu tô comprado, tá? Eu tô comprado porque eu tenho aquela teoria que o BabyDodge pode ser listado No momento que a Binds achar que é o fundo do poço, tá pessoal? Então eu acho que esse momento é o melhor momento pra a Binds listar o token, porque tem muita gente que já pulou fora do barco, tá? Mas aqui no Twitter oficial aqui da BabyDodge, a gente já vai no Twitter oficial da Binds também A gente vai trazer aqui pra vocês aqui ó, essas informações aqui pessoal, ó Que a BabyDodge, ela tá cumprindo as doações dela e também cumprindo aí muitas coisas aí perante a comunidade dos cães, né? Que é o objetivo dela Eles fizeram essa unidade móvel aqui dentro dos Estados Unidos de doações de cães, pessoal Então eles construíram essa unidade móvel aí com o tema de BabyDodge Vocês estão vendo aqui um milhão de vidas salvas dos cães e gatos, né pessoal? Olha aí, mas isso aqui, lembrando que tem um abrigo também, né pessoal? Um abrigo de cães e gato que a BabyDodge também construiu, tá construindo, não sei se já terminou Mas eles estavam construindo aí e eles ajudam muito esses abrigos de cães e gatos, tá? Isso aqui é mais uma parte aí que a BabyDodge faz, que ela faz sempre aí quando ela promete alguma coisa Porque quando foi feita a venda dos NFTs foi prometida uma doação, né? Vamos voltar aqui pra baixo, pessoal, aqui ó Foi prometida uma doação aí de parte da venda dos NFTs para instituições aí de cães e gatos Eles fizeram essa doação de 400 mil dólares Parece pouco dinheiro, mas é muita grana, galera 400 mil dólares, até mesmo pra quem tá nos Estados Unidos É muito dinheiro, é muito mesmo, é quase como se fosse aí, sei lá, aqui no Brasil você ter 200 mil no bolso Então é muita grana mesmo, pessoal, tá? E dá pra comprar muita coisa e os caras foram lá e fizeram doação aí para Aspa E essas outras aqui, ó, que eles marcaram Que são aí, que ajudam cães aí de caridade Dos cães que estão perdidos na rua, né, pessoal? Então essa doação foi repartida entre essas empresas aqui, ó Então eles estão cumprindo tudo o que eles estão falando, pessoal Tá? Estão cumprindo tudo na risca aí E aqui também o Elon Musk, pessoal, colocou esse Twitter aqui Não sei, parece meio fungível E aí a BabyDodge também compartilhou aqui pra gente no dia de ontem Mais uma vez o Elon Musk brincando aí E a BabyDodge retweetou isso daqui Não sei por que ele tá brincando Se ele tá fazendo uma sátira ao BabyDodge por causa dos tokens não fungíveis Não sei por que O que é token não fungível? São os NFTs, pessoal Pra quem não sabe, né, a sigla NFTs e no fungível token Então, né, ele tá brincando que parece meio fungível Então eu não sei o que ele tá brincando Ele tá brincando com os NFTs aí De alguma coisa aí Mas agora vamos lá na Binds Porque a Binds soltou pra gente mais uma vez aí Mais uma informação sobre aí Eu já falei, pessoal BabyDodge pode ser listado no fundo do poço Lembrando sempre pra vocês que a gente não tá dando dica de investimento Você tem que gerenciar seu risco Mas eu comprei aqui embaixo Por causa disso, pessoal Eu estou no risco de, por exemplo, desabar até o 14, 13 Sim, estou no risco Mas esse risco aí pra mim pode ser ótimo Se, por exemplo, surgir uma listagem do nada aí A Binds anunciar o BabyDodge, pessoal Então, a gente já falava isso há meses atrás Que a Binds poderia esperar um fundo do poço Pra poder fazer essa listagem Na hora que todos, muitos aí saírem do ativo E esqueceram o ativo Então, vamos ver lá que a Binds falou Entendo aqui, pessoal Ela postou essa foto do cãozinho Com o cartão ali na cabeça, tá, pessoal? Vamos traduzir pra ver o que tá escrito aqui E, novamente, aí É um momento aí Onde o BabyDodge, pessoal Tá no fundo do poço Como eu sempre falo aí Que pode surgir uma listagem Quando tiver no fundo do poço E quanto muitos aí desistirem do ativo Quanto muitos aí Já abandonarem o BabyDodge Aí já tem gente que já abandonou Tem gente que já saiu Já ficou bravo Então, é esses que não vão ganhar dinheiro Quem tá esperando A gente faz um tempão aí Com toda a paciência Quando dá pra fazer um trade A gente faz Quando não dá A gente deixa um pouco pra trás Mas a gente consegue aí Ir remando nesse barco Porque pra você chegar em algum lugar na vida A pessoa sempre vai ter obstáculo Não pense que não vai ter obstáculo O que sempre vai existir, tá? E aqui, escreveram aqui Brinquedos novos, por favor Então, como se a gente estivesse esperando algo, né? A comunidade de BabyDodge Esperando algo aí Da Binds Implorando pra Binds Pessoal, nós vamos ter que ter muita paciência Com o BabyDodge Às vezes a Binds está fazendo isso aí Pra... É como se fosse aqui pra testar Pra nos testar, pessoal Vamos ter paciência Vamos ter cautela, né? A Binds vive lançando esses tokens aqui, ó Por exemplo, esse token aqui Que é só token aí O GAL, né? Token aí que não tem nenhum fundamento, né? Pessoal, a gente vê aqui GAL, né? Ah, vai explodir Não vai explodir nada Esses tokens aqui Tudo furado, pessoal Se a gente pegar aí Os tokens que a Binds está listando ultimamente O único que foi muito bom aí Foi o Stepan GMT O resto dos tokens aí, galera É muito estoque aí Só pra fazer volume lá na corretora mesmo E não... Não tem holder Não tem nada, né? Compare o BabyDodge Aqui um milhão Mais de um milhão e pouco Meio de holder Muita galera Posicionando um token E vamos ver o que o CZ falou Sobre listagem, né? Sobre o que ele precisa Pra listar um token, tá? E aqui o CZ da Binds Falou sobre fatores importantes Pra essas listagens, né? O que o token precisa ter Pra ser listado na corretora, né? Então Ele falou aí pra gente Que o critério é o número de usuário A gente vê que o BabyDodge Tem mais de um milhão Muito mais, né? Um milhão e meio de seguidores Quer dizer, em Twitter Um milhão e meio E holders na criptomoeda Então isso A criptomoeda tem, pessoal Então Esses critérios aí A gente vê aí Que o BabyDodge Segue muito, galera Segue muito aí Então não tem como ele dizer Que não A BabyDodge Não pode ser listada já Então a gente vê Que esse critério A BabyDodge tem E Já está em várias outras Outras corretoras Já E aqui ele fala também, né? Que também ele não ganha com listagem Que a corretora não ganha com listagem Ela ganha com os volumes de negociações Então Se a gente for pensar assim, ó O BabyDodge Vai trazer um volume Muito grande de negociação Pra dentro da Binds Então quem tá perdendo pouco É a Binds, pessoal Então, uma hora eles vão ter que listar o token aí E aqui ele cita Um dos principais problemas Que muitos projetos não entendem É que eles devem começar Uma construção de comunidade Olha aí, ó Isso significa de 500 a 10 mil pessoas No canal do Telegram Mais uma audiência muito maior Então Ele acrescentou Que os criadores de tokens São recomendados Para começar com Exchange menor Então A gente vê aí A comunidade de BabyDodge É muito gigante Muito mais que 10 mil seguidores, né, pessoal? Muito mais Que o Telegram lá Tá estourando Nem cabe gente lá, né, pessoal? Acho que tem meio milhão no Telegram Então Eu não consigo entender, tá, pessoal? Quando eles Vem que esses tokens aí Que eles vão listando aí Esse token GAL Outros tokens Que foram listados aí Na corretora E Binds E os últimos tokens Que deram muito bom Foi o StepanGMT E o Biswap O resto, pessoal Tudo aí Token aí Que eu acho Que é só pra entulhar Lá dentro da Binds Depois vão removendo aí Vão removendo aí Eu removendo Porque não tem volume De negociação, né? Porque os tokens aí Ficam parados Vem dizer Esquecidos Dentro da corretora Não consegui entender Token sem comunidade Que ninguém sabia Ninguém Nunca viu falar Então Com as próprias palavras De Cizê A gente vê aí Que o Baby Doge Ele tem sim Ele tem fundamento Pra estar na Binds Já faz tempo, pessoal Então por isso Que eu não acredito Aí do projeto Baby Doge Porque eles mesmo aí Quando eles dão entrevista Pra grandes portais Assim como Com a Telegraph Eles falam aí Que precisa de comunidade Precisa de Hold Precisa de volume De negociação E a gente vê tudo isso No nosso criptomoeda Baby Doge A gente só espera aí Que eles Eu acho que eles estão esperando Mesmo o fundo Do fundo do poço Pra ver se a galera Mesmo que esquece o Baby Doge Então Por isso que eu digo Pra você sempre acreditar E se posicionar E nunca desistir Então eu vou ficando aqui Com o vídeo É isso aí Valeu